Rússia, 137 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas durante um ataque a uma sala de concerto nos arredores de Moscou. O Senegal, o líder da oposição, Baciru Diomaifay, está à frente do antigo primeiro-ministro Amadou Ba, nos primeiros resultados das eleições presidenciais. Gaza, a busca por sobreviventes e vítimas, continuou em Der Albala na segunda-feira, depois de um ataque aéreo israelita mortal ter atingido um bloco de apartamentos no centro da cidade. Indonésia, terminaram as buscas por sobreviventes de um barco que se virou perto da cidade de Asse. Foram encontrados os três corpos de refugiados na Índia. Índia, milhares de pessoas celebraram na segunda-feira o Festival Hindu Oli. A CIDADE NO BRASIL